Forró, sucesso, prograbado Alô gatinhos do meu Brasil, vem dar um rolé no meu golzinho Eu tô chegando na balada, curtindo o som envolvente No batidão do som, vem andar só com a gente O meu gol é rebaixado com suspensão A Vou ter banco de couro pra mulher adacentar De sexta a domingo já não tem mais confusão Convida a loira e a morena pra cair no porrozão Brasília já conhece, o Brasil vai conhecer O golzinho matador que chegou para você Eu tô chegando na balada, curtindo o som envolvente No batidão do som, vem andar só com a gente O meu gol é rebaixado com suspensão A Vou ter banco de couro pra mulher adacentar De sexta a domingo já não tem mais confusão Convida a loira e a morena pra cair no porrozão Brasília já conhece, o Brasil vai conhecer O golzinho matador que chegou para você É de golzinho, é de golzinho Eu não sou coca-cola, mas tô ficando docinho É no golzinho, é no golzinho Agora as mina quer dar um rolé no meu golzinho É de golzinho, é de golzinho DJ onde eu tô tocando e eu não vou ficar sozinho É no golzinho, é no golzinho A lozão não gosta malo e vem chegando de manzinho E é forró, sucesso programado no batidão do som Eu tô chegando na balada curtindo o som envolvente No batidão do som, vem andar só com a gente O meu gol é rebaixado com suspensão A Vou ter banco de couro pra mulher adacentar De sexta a domingo já não tem mais confusão Convida a loira e a morena pra cair no corrozão Brasília já conhece, o Brasil vai conhecer O golzinho matador que chegou para você Eu tô chegando na balada curtindo o som envolvente No batidão do som, vem andar só com a gente O meu gol é rebaixado com suspensão A Vou ter banco de couro pra mulher adacentar De sexta a domingo já não tem mais confusão Convida a loira e a morena pra cair no corrozão Brasília já conhece, o Brasil vai conhecer O golzinho matador que chegou para você É de golzinho, é de golzinho Eu não sou Coca-Cola mas tô ficando docinho É no golzinho, é no golzinho Agora as mina quer dar um rolê no meu golzinho É de golzinho, é de golzinho DJ Ander tá tocando e eu não vou ficar sozinha É no golzinho, é no golzinho Agora as mina quer dar um rolê no meu golzinho É de golzinho, é de golzinho DJ Ander tá tocando e eu não vou ficar sozinha É no golzinho, é no golzinho E abre o som no porta-malha e vem chegando de macio Forró, sucesso, programado E aí Zulinha, vamos convidar essa galera pra dançar forró É isso aí Luciano, a mulherada já tá rochando o nó Vem gatinha no meu boró, goto, é no swing do moleque na pancada do forró Vem gatinha no meu boró, goto, é no swing dos moleque na pancada do forró Agora vai pra frente, vem pra trás, mexe com os sons, é assim que é bom demais Agora vai pra frente, vem pra trás, no swing dos moleque a mulherada pede mais Vem pra cá, não fica de bobeira, pega uma gatinha, vem dançar na swingueira O swing é muito bom, a pancada é diferente, no swing dos moleque vem a dançar pra gente Não dá bobeira, fique ligado, o swing é esse, não é pra ficar parado Se liga só, no meu batidão, no swing dos moleque volta pra tremer o chão Não dá bobeira, fique ligado, o swing é esse, não é pra ficar parado Se liga só, no meu batidão, na guitarra do bebê, volta pra tremer o chão E na guitarrinha mais charmosa do Brasil, bebezinho Vem gatinha no meu boral, eu tô vendo o swing dos moleque na pancada do forró Vem gatinha no meu boral, eu tô vendo o swing dos moleque na pancada do forró Agora vai pra frente, vem pra trás, mexe com os ruzes, é assim que é bom demais Agora vai pra frente, vem pra trás, no swing dos moleque a mulherada pede mais Vem pra cá, não fica de bobeira, pega uma gatinha, vem dançar na swingueira O swing é muito bom, a pancada é diferente, no swing dos moleque vem a dançar com a gente Não dá bobeira, fique ligado, o swing é esse, não é pra ficar parado Se liga só, no meu batidão, no swing dos moleque volta pra tremer o chão Não dá bobeira, fique ligado, o swing é esse, não é pra ficar parado Se liga só, no meu batidão, no swing dos moleque volta pra tremer o chão Não dá bobeira, fique ligado, o swing é esse, não é pra ficar parado Se liga só, no meu batidão, na guitarra do bebê volta pra tremer o chão Se liga só, no meu batidão, na guitarra do bebê volta pra tremer o chão Se liga só, no meu batidão, na guitarra do bebê volta pra tremer o chão Se liga só, no meu batidão, na guitarra do bebê volta pra tremer o chão Se liga só, no meu batidão, na guitarra do bebê volta pra tremer o chão Se liga só, no meu batidão, na guitarra do bebê volta pra tremer o chão Se liga só, no meu batidão, na guitarra do bebê volta pra tremer o chão Eu sinto muito, meu amor, agora sei que não dá mais Você brincou comigo, me exubou e me passou pra trás Me dediquei a você, eu tinha planos pra nós dois Construí uma família, mas você nunca me deu valor Eu sei que não posso exigir o amor de alguém assim Posso dar boas ações só pra quem gostar de mim Difícil não é, lutar pelo que quer, mas sim desistir de quem você ama O mundo é pequeno, podemos nos encontrar Você vai pedir pra Deus pra mim voltar Sempre fui sincero e você me desprezou Eu não guardo mágoa daquele nosso amor A vida é assim, temos que suportar As vezes caímos pra poder se levantar Eu não te quero mais, baby Agora corre atrás de mim Você vacilou E me enganou Eu não te quero mais, baby Agora corre atrás de mim Você vacilou E me enganou Valeu DJ Ander Estúdio Imagem Interativa E estamos juntos Valeu galera do Forró Sucesso Programado É nóis Forró Sucesso Programado Essa noite eu vou sair, eu vou curtir minha night Pegar o meu carrão e dar um play na mulherada Chego no boteco, eu peço uma cerveja Fico de olho nas gatinhas ali na mesa Eu abro porta-malas e solto o batidão Convida a mulherada pra dançar o forrózão Latinha vai descendo Cêveja vou bebendo A mulherada vai dançando Enquanto a noite vai passando Latinha vai descendo Cêveja vou bebendo A mulherada vai dançando Enquanto a noite vai passando E tome, tome, forró Você vai dançar Venha mulherada Pode requebrar E tome, tome, forró Você vai dançar Venha mulherada Pode revolar E tome, tome, forró Você vai dançar Venha mulherada Pode requebrar E tome, tome, forró Você vai dançar Tome, tome, tome Agora eu quero um play na mulherada Essa noite eu vou sair, eu vou curtir minha night Pegar o meu carrão e dar um play na mulherada Chego no buté que eu peço uma cerveja Fico de olho nas gatinhas ali na mesa Eu abro porta-malas e solto o batidão Convido a mulherada pra dançar o forrozão Latinha vai descendo, cerveja vou bebendo A mulherada vai dançando enquanto a noite vai passando Latinha vai descendo, cerveja vou bebendo A mulherada vai dançando enquanto a noite vai passando Tome, 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 forró, você vai dançar Vem a mulherada, pode requebrar E tome, tome, forró, você vai dançar Vem a mulherada, pode rebolar E tome, tome, forró, você vai dançar Vem a mulherada, pode requebrar E tome, tome, forró, você vai dançar Tome, tome, tome Forró, sucesso Programado O momento não sai Momento marcante, não volto demais Vou fazer de tudo pra ficar com você Eu sei que eu errei, mas eu te peço perdão Foi tudo sem pensar, não passou de ilusão Foi coisas na minha cabeça Quero te sentir, te abraçar, te tocar Tá lá bem baixinho, olhando no seu olhar Eu ainda te amo Amor não faz isso comigo Me dá uma solução Eu não consigo tirar você do meu coração Você é um paraíso Repleto de amor e de paixão Volta por meu braço, quero seu perdão Bebê, o guitarrista mais apaixonado do Brasil Só você não sabe quando tô sofrendo Mas continuo te querendo Não vou suportar viver longe de você Meu amor Quando eu deito na cama, do pensamento não sai Momento marcante, não volto jamais Vou fazer de tudo pra ficar com você Eu sei que eu errei, mas eu te peço perdão Foi tudo sem pensar, não passou de ilusão Foi coisas na minha cabeça Quero te sentir, te abraçar, te tocar Falar bem baixinho, olhando no seu olhar Que eu ainda te amo Amor não faz isso comigo Me dá uma solução Eu não consigo tirar você do meu coração Você é um paraíso Volta por meu braço, quero seu perdão Amor não faz isso comigo Me dá uma solução Eu não consigo tirar você do meu coração Você é um paraíso É completo de amor e de paixão Volta por meu braço, quero seu perdão Forró, sucesso programado É isso aí meu brother Eu adaptei meu carro pra mulherada pirar Estamos chegando aí, pode acreditar Adaptei meu carro pra mulherada pirar Estamos chegando aí, amigo pode crer Tocando porró e botando pra moer Estamos chegando aí, pode acreditar No porta-malas do carro eu montei o frigobar Estamos chegando aí, pode acreditar No porta-malas do carro eu montei o frigobar Tem uísque Red Bull e cerveja gelada Mulherada tá curtindo o meu som, tá na parada Eu tenho uísque Red Bull e cerveja gelada Quando eu passo com o meu carro, a mulherada tá ligada Pode encostar, pode encostar Em volta do meu carro a mulherada é open bar Pode encostar, pode encostar Em volta do meu carro a mulherada é open bar Pode encostar, pode encostar A gente tá tocando pra fazer você pirar Pode encostar, pode encostar Os moleque tá cantando só pra ver você dançar É isso aí mulherada Sucesso programado vai fazer você dançar Estamos chegando aí, pode acreditar Adaptei meu carro pra mulherada pirar Estamos chegando aí, amigo pode crer Tocando forró e botando pra moer Tem uísque Red Bull e cerveja gelada Mulherada tá curtindo o meu som, tá na parada E tem uísque Red Bull e cerveja gelada Quando eu passo com o meu carro, a mulherada tá ligada Pode encostar, pode encostar Em volta do meu carro a mulherada é open bar Pode encostar, pode encostar Em volta do meu carro a mulherada é open bar Pode encostar, pode encostar Em volta do meu carro a mulherada é open bar Pode encostar, pode encostar Em volta do meu carro a mulherada é open bar Pode encostar, pode encostar A gente tá tocando só pra ver você pirar Pode encostar, pode encostar Os moleque tá cantando só pra ver você dançar Forró, sucesso programado E essa vai pros corações apaixonados do meu Brasil Ninguém pra te dizer Que vai anoitecer Preciso de você A noite vai chegar Estrelas vão brilhar E a gente vai se amar Pode ouvir por telefone se não dá Eu preciso te sentir e te tocar Ha, ha, ha Preciso te dizer Pra não te perder Faço tudo por você Te olhar e te tocar é tão bom Belimorino é cor de bombom Eu peço que te amo por Deus Que quero muito mais do que eu Você tem a idade que eu É que eu nascer trazendo o amor Ninguém pra te dizer Que vai anoitecer Eu preciso de você Eu preciso de você Não te perder Eu preciso de você Você tem a idade que eu É que eu nascer trazendo o amor 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 Forró Sucesso programado É que eu nascer trazendo o amor É que eu nascer trazendo o amor É que eu nascer trazendo o amor No Freund É que eu nascerеди o amor É que eu nascer trazendo o amor É que eu nascer trazendo o amor É que eu nascer trazendo o amor É que eu América Você tem a idade que eu nascer trazendo o amor Eu nunca tenho isso Me toca pisadinha velho, venha pra cá Venha curtir meu som, saco de balançar Essa nova pisadinha, se liga aí Me chama as perigate, vem dançar Venha curtir, essa pisada é nova O swing é diferente Convida a galera e venha dançar com a gente Quero ver você dançando, não é pra ficar parado Requebrando a bondinha, os moleque é explorado Balança, balança, balança sem parar Quero ver você quebrando, quero ver você quebrar Balança, balança, balança a bondinha Quero ver você quebrando no passo da pisadinha Balança, balança, balança sem parar Quero ver você quebrando, quero ver você dançar Balança, balança, balança sem parar Quero ver você quebrando, quero ver você quebrar Balança a bondinha, balança a bondinha Quero ver você quebrando no passo da pisadinha Balança a bondinha, balança a bondinha Quero ver você quebrando no passo da pisadinha Forró! Sucesso programado! Forró! Sucesso programado! Forró! Sucesso programado! Forró! Sucesso programado! Com os moleque ninguém vai ficar parado Com Sulinha no vocal, lambaçando o seclado Tocando a pisadinha pra galera animada E a casa já tá cheia E todo mundo suado Requebra a brudinha de frente e de costa O Luciano canta e o bebê toca E vem chegando aí o sucesso programado Botando pra quebrar no meio da mulherada Requebra a brudinha de frente e de costa O Sulinha canta e o bebê toca E vem chegando aí o sucesso programado Botando pra quebrar no meio da mulherada As mina pira, as mina pira Quando a gente desce o litro de tequila As mina pira, as mina pira Quando a gente desce o litro de tequila Forró! Sucesso programado! Eu chego na balada de carro importado De garrafa em garrafa eu vou beber com a mulherada Em volta da minha mesa tô sempre acompanhado Tirando a minha onda na área VIP reservada Eu chego na balada de carro importado De garrafa em garrafa eu vou beber com a mulherada Em volta da minha mesa tô sempre acompanhado Tirando a minha onda na área VIP reservada Eu chamo o Gasson e peço mais bebida Aí as mina grita Desce tequila! Eu chamo o Gasson e peço mais bebida Aí as mina grita Desce tequila! Ei Gasson, desce tequila Desce tequila Que as mina pira Ei Gasson, desce tequila Desce tequila Que as mina pira Ei Gasson, desce tequila Desce tequila Que as mina pira Ei Gasson, desce tequila Desce tequila Que as mina pira Eu chego na balada, de carro importado De garrafa em garrafa, eu vou beber com a mulherada Em volta da minha mesa, tô sempre acompanhada Tirando a minha onda, narabip reservada Eu chego na balada, de carro importado De garrafa em garrafa, eu vou beber com a mulherada Em volta da minha mesa, tô sempre acompanhada Tirando a minha onda, narabip reservada Eu chamo o garçom e peço mais bebida Aí as mina grita, desce tequila Eu chamo o garçom e peço mais bebida Aí as mina grita, desce tequila Eu disse, ei garçom, desce tequila Desce tequila, que as mina piram Ei garçom, desce tequila Desce tequila, que as mina piram Ei garçom, desce tequila Desce tequila, que as mina piram Ei garçom, desce tequila Desce tequila, que as mina piram Corrô! Sucesso programado! Quando não tinha dinheiro Só bebia pelos cantos A mulherada que me olhava só ficava me zoando Um dia eu decidi, eu vou sair desse lugar Mudar a minha vida pra depois poder voltar Agora que eu voltei, a galera paga pau Tô a mulherada toda em cima Agora tem o morão Um pregarro de luz, solto um whisky importado Red label, roda e pá Agora tô estourado Tô, tô, tô estourado A mulherada sempre em cima do meu carro Tô, 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 tô estourado A gente agora tá tocando só pra ver você virado Tô, tô, tô estourado A mulherada sempre em cima do meu carro Tô, 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 tô estourado Virei até amigo do Cristiano Ronaldo Quando não tinha dinheiro Só bebia pelos cantos A mulherada que me olhava só ficava me zoando Um dia eu decidi, eu vou sair desse lugar Mudar a minha vida pra depois poder voltar Agora que eu voltei, a galera paga pau A mulherada toda em cima Agora tem o morão Comprei carro de luz, solto um whisky importado Red label, roda e pá Agora tô estourado Tô, tô, tô estourado A mulherada sempre em cima do meu carro Tô, 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 tô estourado A gente tá tocando só pra ver você virado Tô, 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 tô estourado A mulherada sempre em cima do meu carro Tô, 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 tô estourado Virei até amigo do Cristiano Ronaldo Forró, sucesso programado Tira o pé do chão, aê A noite é nossa Vamos sair e curtir a balada Tem muitas gatinhas E também cerveja gelada Falta o som DJ E hoje vai rolar Muita azaração Pra galera dançar E vamos nesse clima No batidão do som Os moleques são loucos Assim que fica bom Tá cheio de gatinha Na pista pra negócio Mexendo a budinha De frente e de força As mina tão pirando E subindo na mesa Tomando Red Bull Ruiz que e cerveja Tá cheio de gatinha Na pista pra negócio Mexendo a bundinha De frente e de força As mina tão pirando E subindo na mesa Tomando Red Bull Ruiz que e cerveja Tira o pé do chão, aê A noite é nossa Vamos sair e curtir a balada Tem muitas gatinha Tem muitas gatinhas E também cerveja gelada Só do som DJ E hoje vai rolar Muita azaração Pra galera dançar E vamos nesse clima No batidão do som Os moleques são loucos Assim que fica bom Tá cheio de gatinha Na pista pra negócio Mexendo a bundinha De frente e de força As mina tão pirando E subindo na mesa Tomando Red Bull Ruiz que e cerveja Tá cheio de gatinha Na pista pra negócio Mexendo a bundinha De frente e de força As mina tão pirando E subindo na mesa Tomando Red Bull Ruiz que e cerveja Tira o pé do chão, aê Forró Sucesso Programado Por que que a mulherada Tá afim de beber Ruiz que e Red Bull E cerveja gelada Alô garçom Tô pagando pra ver Eu tô pagando todas Vou botar pra descer Eu tô pagando todas Música Um whisky, Red Bull, tequila, conhaque E se preferir, tem até birinite Eu tô bebendo, eu tô pagando, só por tudo que vier Eu tô enchendo a cara, por causa dessa mulher Um whisky, Red Bull, tequila, conhaque E se preferir, tem até birinite Eu tô bebendo, eu tô pagando, só por tudo que vier Eu tô enchendo a cara, por causa dessa mulher Por que que a mulherada tá afim de beber Um whisky, Red Bull e cerveja gelada Alô garçom, tô pagando pra ver Eu tô pagando todos, vou botar pra descer Por que que a mulherada tá afim de beber Um whisky, Red Bull e cerveja gelada Alô garçom, tô pagando pra ver Eu tô pagando todos, vou botar pra descer Música Um whisky, Red Bull, tequila, conhaque E se preferir, tem até birinite Eu tô bebendo, eu tô pagando, só por tudo que vier Eu tô enchendo a cara, por causa dessa mulher Um whisky, Red Bull, tequila, conhaque E se preferir, tem até birinite Eu tô bebendo, eu tô pagando, só por tudo que vier Eu tô enchendo a cara, por causa dessa mulher Por que que a mulherada tá afim de beber Um whisky, Red Bull e cerveja gelada Alô garçom, tô pagando pra ver Eu tô pagando todos, vou botar pra descer Por que que a mulherada tá afim de beber Um whisky, Red Bull e cerveja gelada Alô garçom, tô pagando pra ver Eu tô pagando todos, vou botar pra descer Música 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 Forró, sucesso programado Já é madrugada Eu pensando em você Eu pensando em você A chuva cai lá fora Eu querendo te ver E na parede o seu retrato Que eu ganhei de você E as lembranças que ficou Daquele nosso amor Não é fácil de esquecer Por um minuto parei Por um minuto pensei Minha cama vazia Nessa madrugada fria Não adianta ligar Não adianta tentar Não adianta tentar Não adianta tentar O nosso amor acabou Já é madrugada Eu pensando em você Música A chuva cai lá fora Música Eu querendo te ver Música E na parede o seu retrato Música Que eu ganhei de você Música E as lembranças que ficou Daquele nosso amor Não é fácil de esquecer Por um minuto parei Por um minuto pensei Minha cama vazia Nessa madrugada fria Não adianta ligar Não adianta tentar O nosso amor acabou E as lembranças que ficou Música Por um minuto parei Por um minuto pensei Minha cama vazia Nessa madrugada fria Não adianta ligar Não adianta tentar Não adianta tentar O nosso amor acabou E as lembranças que ficou Música 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 O nosso amor é tão bonito Excessivamente de papel Estou lascado Estou lascado por estar a seu lado Círculo quadrado É bom O nosso amor é tão bonito Me liga Me ligo, foster beleza Pecuária Estou achando que Todos apagaram na falada Negra do suvacSabyludo Vem em mim Veio que eu quero dar no cor Negra do suvacSabyludo Vem em mim Vem que eu não perdoa nem cachorro Nem cachorro Negra do suvacSabyludo Vem em mim Veio que e hoje eu quero dar no cor Negra do suvacSabyludo Vem em mim Vem que eu não perdoa nem cachorro O nosso amor é tão bonito, sua semelha é brilhante e fantástica Seus dentes amarelo que nem mil, não embranquece nem com o sol da causca O nosso amor é tão bonito, conservado e louco, eu sei que sem eu dou Começa a ler essa embalagem, tá doendo o lugar que me enfiou Negra do suvacado, ludo, vem em mim, vem que hoje eu quero dar no coro Negra do suvacado, ludo, vem em mim, vem que eu não perdoo, nega, show Negra do suvacado, ludo, vem em mim, vem que hoje eu quero dar no coro Negra do suvacado, ludo, vem em mim, vem que eu não perdoo, nega, show O nosso amor é tão bonito, excessivamente de papel E sou lascado por estar ao seu lado, círculo quadrado é bom O nosso amor é tão bonito, me ligo pra sua beleza pecuária Só acho que sua cara pegou fogo, todos apagaram na palada Negra do suvacado, ludo, vem em mim, vem que hoje eu quero dar no coro Negra do suvacado, ludo, vem em mim, vem que eu não perdoo, nega, show Negra do suvacado, ludo, vem em mim, vem que hoje eu quero dar no coro Negra do suvacado, ludo, vem em mim, vem que eu não perdoo, nega, show O nosso amor é tão bonito Suas janelas brilhantes e fantásticas Os dentes amarelos que nem meio Lembra que eu se nem consola a casca O nosso amor é tão bonito Conservado em locais secos e sem odor Começa a ler as embalagens A doendo o lugar que enfiou Negra do sul, vaca do ludo, vem em mim Vem que hoje eu quero andar no cor Negra do sul, vaca do ludo, vem em mim Vem que eu não perdoa, nega, show Negra do sul, vaca do ludo, vem em mim Vem que hoje eu quero andar no cor Negra do sul, vaca do ludo, vem em mim Vem que eu não perdoa, nega, show O nosso amor é tão bonito Excessivamente de papel E sou lascado por estar lá seu lado Círculo quadrado é bom Ah, bom pro refrão Negra do sul, vaca do ludo, vem em mim Vem que hoje eu quero andar no cor Negra do sul, vaca do ludo, vem em mim Vem que eu não perdoa, nega, show Negra do sul, vaca do ludo, vem em mim Vem que hoje eu quero andar no cor Negra do sul, vaca do ludo, vem em mim Vem que eu não perdoa, nega, show Transcrição e Legendas Pedro Negri